Tem uma universidade de Prudente está oferecendo um serviço de fisioterapia gratuito à população. É um trabalho de pesquisa onde professores e alunos desenvolvem estudos com os pacientes para tentar prevenir e tratar doenças. Rubens Nakato. A pesquisa tem como objetivo analisar os resultados de um treinamento aeróbico. O curso de fisioterapia de uma universidade aqui de Presidente Prudente oferece essas avaliações e para você que é interessado pode fazer as inscrições de graça até 7 de fevereiro. Para dar mais detalhes sobre esse trabalho, eu estou aqui com o coordenador do projeto, o professor Jaime Neto Júnior. Professor, quem pode participar, quem pode fazer esse tipo de trabalho junto com vocês? São pessoas de 40 a 60 anos de ambos os sexos que tenham pressão alta ou colesterol elevado ou diabetes ou obesidade que são sedentários, estão aptos a participar. E é oferecido no ambulatório da Unesp, no CEAFIR, completamente de graça. As avaliações serão feitas até o dia 7. E eu convido todos que participem porque os efeitos e os resultados desse trabalho são muito interessantes. Bacana. E são vagas limitadas, inclusive? São 40 vagas para essa primeira turma e o período de treinamento são de 3 meses. Certo. Jaime, vamos falar um pouco mais sobre esse programa, né? Para que ele serve? Explica um pouco para a gente. O exercício físico é amplamente aceito pela medicina, pela ciência como benefício à saúde. Especialmente as patologias da síndrome metabólica, que são portadores de hipertensão, de epidemias, enfim. E o objetivo desse trabalho é verificar uma periodização, um trabalho de 3 meses de uma dinâmica de exercício aeróbio nessa população e observar os efeitos nos marcadores da síndrome, na força muscular, nas habilidades motoras diárias. Para os interessados, então, aí fica o convite? Fica o convite. A gente espera que haja uma adesão. Eventualmente, se passar do número, a gente vai, posteriormente, depois de 3 meses, reiniciar uma nova turma. E o convite está aberto a todos. Tá certo. Jaime, muito obrigado pela sua entrevista. Reforçando, então, as inscrições. Podem ser feitas até 7 de fevereiro. Rubens Nakato, para o SBT Interior. Se você ficou interessado, ligue no telefone da Unesp, que é o 1832-295824.